Agora uma notícia triste para a educação. Curitiba caiu da primeira para a quarta colocação entre as capitais no índice de desenvolvimento da educação, o IDEB. A falta de professores é apontada por pais e alunos como um dos problemas. A queda do primeiro para o quarto lugar no IDEB foi na rede municipal de ensino. Entre as capitais, Curitiba agora está atrás de Teresina no Piauí, Palmas no Tocantins e Rio Branco no Acre. É o nosso estilo que estão estudando, entendeu? E isso aí na realidade é grave, né? Silvana é mãe de uma aluna do oitavo ano do Kaique Cândido Portinari, na SIC. Ela reclama da qualidade do ensino. Diz que os estudantes perdem muito conteúdo por causa da constante falta de professores. Nessas aulas de substituição, geralmente é feito desenhos ou não fazem nada. A situação se reflete nos índices do IDEB, medidos pelo desempenho dos alunos em português e matemática e pela taxa de aprovação. Aqui na escola, em 2017, a nota dos anos finais do ensino fundamental não atingiu a meta, que era 6.0. Silvana está tão desanimada que já pensa em correr atrás de uma bolsa de estudos para a filha, em uma escola particular. Vou trocar para ela aprender mais. A queda de Curitiba na avaliação do IDEB foi entre o sexto e o nono ano. Mas para a prefeitura da capital, o resultado não é um grande problema, não. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, apenas 11 das 185 escolas da rede atendem esta etapa. A superintendente da secretaria diz que os números precisam ser vistos com cuidado. Palmas, por exemplo, que é uma das capitais que está um pouco acima de Curitiba, ela tem um fluxo de 100% de aprovação. Então, isso é um cenário importante para a elevação da nota do IDEB. No entanto, Palmas tem 40 escolas e Curitiba tem 185 escolas. Segundo Elisângela, os alunos não são prejudicados quando algum professor precisa faltar. As crianças não estão com aulas atrasadas. A escola se organizou e os RITs para a substituição dessas pessoas já foram organizados também. Para esta especialista em educação da Universidade Federal do Paraná, a qualidade do ensino precisa estar no topo das preocupações das famílias brasileiras. Não é apenas dizer, eu vou dar mais saber para que ele vá melhor na prova, eu vou preparar melhor. Não, não é essa a questão. É rever os valores que nós temos para aquilo que nós estamos desejando de melhor e procurar os caminhos.